E dentro da realidade hoje, além dessas coisas que estão acontecendo no meio da internet aí, o que você acha que hoje está sendo o principal erro dos apostadores iniciantes, dos apostadores que estão entregando dinheiro para as casas de apostas? Porque assim, imagina, 90% dos apostadores são perdedores, né? Mas as atitudes que os apostadores perdedores tinham no passado, hoje é um pouco diferente, eu acredito, porque hoje eu estou vendo uma galera muito mais viciada de estar o tempo todo apostando, é em FIFA, é em Dota, é em LoL, é todas as modalidades possíveis, é amistoso, é jogo do Cazaquistão, é jogos que eles nunca viram na vida, e apostando o tempo todo realmente, e não são lucrativos, né? Acaba perdendo muito essa compulsividade. Qual o principal erro que você enxerga hoje, além desse que eu comentei? Você acha que a galera tem que mudar? Eu acho assim que um dos principais é o ganho rápido, sabe? As pessoas querem o ganho rápido ali, e acham que vão acabar ganhando, e tem vários erros, sabe? Às vezes uns é ver que mesmo não tendo preparado, já abrem curso, ou algum produto, e outro erro que eu acho que é um erro que engloba já de vários anos, é a gestão de banca, né? Muitos vão entrar com pouco ali e não vão ter gestão de banca. Então vão querer ganhar com o dinheiro ali, querer triplicar e coisas sem gestão de banca, né? E eu acho que a gestão de banca é um dos principais fatores ali, porque se a pessoa tem método, ela vai ter uma gestão de banca, não vai quebrar. Só que eu vejo que ainda as pessoas não têm, né? Na gestão de banca, falta muito. Aí pensar uma pessoa que aposta aí, por exemplo, 10 jogos num dia, se não tem uma gestão de banca boa, já era, né? Sim. Aí tem cara que pega, por exemplo, 100 reais, e ele vai apostando compulsivamente em todos os jogos que vê pela frente, pra no final do dia ele fazer mil, por exemplo. E nisso acaba se prejudicando, porque a gente não tem como controlar os nossos ganhos. Acaba não fazendo gestão de banca, acaba não tendo método, acaba cometendo vários erros simultâneos, e pode pecar também no emocional. Às vezes o cara pega uma banca um pouco maior, de 500, por exemplo, e ele quer transformar em 10 mil. E aí se ele perde boa parte desse valor, ele acaba tiltando e dando a win, coisa que a gente já está acostumado a saber, porque a gente também já fez muito lá no início, né? É, uma das coisas ainda que continua bastante, eu acho que até aumentou, é por essa questão, né? Ele tem um valor baixo, é as múltiplas, né? Múltiplas que as casas adoram, né? A realidade é que as casas adoram as múltiplas, e as pessoas continuam muito apostando em múltiplas. Sim. Pois é, cara. E vamos ver se esse cenário das após-esportivas acaba mudando, né? Não sei se você quer deixar mais algum recado aí pra galera, eu acho que esse bate-papo foi bem rapidinho, mas no tempo que a gente pretende fazer, que é de 30, 40 minutos, também deixo o convite pra você vir aqui mais vezes, pra gente poder debater, espero que a galera tenha gostado desse bate-papo. Mas é isso, cara. Se faltou alguma coisa, de algumas perguntas que eu não fiz pra você, ou se você quiser deixar alguma dica também pra galera que assistiu esse bate-papo, alguma coisa que você acha relevante falar, deixa um recado aí pra galera poder te conhecer melhor também, e acabar indo pro caminho certo dentro das após-esportivas. Não, seria basicamente isso que eu falo sempre, isso serve pra quem tá começando, ou pra quem não tem conhecimento, que eu acho que muitos já fizeram essa pergunta, às vezes, ah, dá pra ganhar dinheiro com aposta, eu acho que essa pergunta faz muito, né, pra quem é meio leigo, e eu falo sempre assim, ó, dá pra ganhar dinheiro, só que não é aquela facilidade que muitos mostram, né? Então, é uma coisa que não é tão fácil, mas também que pode, né? Hoje, a minha renda é só das apostas, e sinto feliz, né? Eu sou natural de Restinga Seca, depois eu fui pra Santa Maria, que é no lado de Restinga, uma cidade maior, e lá eu morava sozinho, e com o tempo eu fui tendo o louco nas apostas, hoje consegui me mudar, né, pra um lugar onde eu queria morar, que é o litoral sul aqui de Santa Catarina, eu sempre tive um sonho de morar na cidade de praia, né, então eu consegui, e aos poucos, sabe, não precisa ter pressa, a gente, às vezes a gente vê alguém e quer ter uma, quer igualar aquele cara, mas a gente não tem experiência, então aos poucos não adianta querer atropelar as coisas, né, e basicamente é isso. Até porque cada pessoa tem seu tempo, né? Exatamente. Tem pessoas que se desenvolvem de uma maneira mais rápida, já tem outras pessoas que é de uma forma mais lenta, e você precisa respeitar isso. É, eu vejo, por exemplo, eu quando entrei no sindicato, eu demorei, por exemplo, um tempão em teste, né, e eu já vi pessoas que entraram em poucos meses, né, então não precisa ter alguma coisa assim que tu apurar, sabe, que tu querer atropelar, né, cada um tem o seu tempo, né. Sim, e pensando por um lado bom das coisas, olha bem, você entrou no sindicato, passou muito tempo, período de teste, e isso foi muito bom para que você se desenvolvesse nas após, pudesse ter bom resultado, e hoje poder rentabilizar com o sindicato. Já aquele cara que entrou e por uma indicação, e ele já entrou logo de cara, não fez nem teste, às vezes ele vai mal, e acaba sendo demitido do sindicato, e aí como é que fica essa questão, né, então para você foi mais demorado, porém foi um trabalho mais sólido, já o outro foi um trabalho mais rápido, e que acabou não dando certo no final das contas. É, exatamente, né, eu passei um período longo de teste, mas foi ali que eu aprendi muita coisa para corrigir, que até hoje eu estou lá, estou com bom lucro, e tenho um lucro bom lá, né, então o teste para mim foi primordial, sabe, para me ajustar algumas coisinhas que eu ainda não tinha antes, né, e aí, eu vou fazer um trabalho mais rápido, e aí, eu vou fazer um trabalho mais rápido, e aí, eu vou fazer um trabalho mais rápido,